Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análise de palpites para o tênis. E nesse vídeo nós vamos falar dos jogos do dia 16 de março, os jogos que definem as quartas de final da ATP e começam a definir as semifinalistas da WTA. Acho que não estou falando bobagem de novo, eu sempre me atrapalho na hora, mas não, é exatamente. Já temos quartas de final hoje, então as primeiras duas semifinalistas da WTA serão decididas já no dia de hoje, nesta quarta-feira, dia 16 de março. E eu peço licença rapidamente, mais uma vez, para os integrantes do TLP Select, o grupo de maior sucesso nos últimos dias aí nas apostas esportivas, estamos fazendo um trabalho fantástico, mas eu peço licença a vocês, porque eu preciso dizer para as pessoas que estão recebendo vídeo atrasado no YouTube, vocês vão continuar recebendo atrasados vídeos no YouTube até que acabe o ATP e o WTA de Miami, lá no final de março. Sim, vai ser assim. Por quê? Porque eu avisei no começo do mês, tem um vídeo aqui no canal onde eu descrevi tudo que a pessoa que quisesse entrar no TLP Select, receberia. E uma das coisas que ela recebe é os vídeos de maneira antecipada para poder fazer suas apostas, fazer suas análises. Se você não está contente com essa situação, você tem algumas opções. A primeira é aderir ao grupo, porque além dos vídeos on time, né, antes dos jogos, você vai receber as tips que oficialmente eu estou enviando, e você vai receber encontros ao vivo comigo, vai receber mentoria exclusiva individual comigo, você vai ter acesso a um monte de outros benefícios que só quem está no grupo está recebendo. Ok? Se você não está contente, então você pode aderir ao grupo. Se você não quer aderir ao grupo, você pode ir lá para o meu canal do Telegram, que o link está aqui na descrição, que lá eu continuo, como sempre faço, distribuindo conteúdo, entre outras coisas, palpites, que é o que todo mundo mais quer, infelizmente, gratuitamente. Então vai lá para o canal do Telegram e recebe lá as nossas dicas diárias. Mas eu vou continuar enviando os vídeos atrasados para o YouTube, porque eu acredito que, além dos palpites, que é o que a maioria das pessoas querem, tem muito conteúdo nesse vídeo. Cada vídeo que eu entrego, e esse vai ser mais um deles, é uma mini aula, ou uma média aula, ou uma grande aula, sobre apostas em tênis. Se você não está interessado em aprender, e você quer só palpite, então se desinscreva no canal, desligue a notificação do sininho, porque os vídeos vão continuar chegando atrasados. Mas é um conteúdo brilhante, eu tenho certeza disso. Se você quer continuar estudando, então continue, seja muito bem-vindo. E se dessa vez não deu para entrar no Select, não tem problema, haverão outras oportunidades. Mas entre lá no canal do Telegram, que a coisa continua sendo gratuita, e eu continuo ajudando muita gente. Fechou? Muito obrigado. Obrigado pela paciência de quem está recebendo esse vídeo dentro do momento certo, que está dentro do Telepe Select. Agradeço também a confiança pelo trabalho feito. Ontem foi mais um dia espetacular, e eu já boto na tela o que a gente fez ontem. Foi o gabarito, que a gente quase bateu o gabarito, quase deu o gabarito na segunda-feira. Faltou uma entradinha só, mas ontem veio, e veio com força. Temos aí o Kekmanovic, o over do Kekmanovic contra o Van de Zandvo. Como falamos, no mínimo um tie-break, foi 7-6, 7-5, jogo longo, acabou não indo para o terceiro set. Mesmo com aquela malemolência do holandês, que durante a partida meio que sentiu uma lesão e tal, ali se irritou com uma ou outra bola. O que me surpreendeu, porque ele não é desse feitio, né? Não é desse feitio, geralmente é um jogador tranquilo, é um jogador calmo, que não demonstra muitas emoções. Me surpreendeu a reação dele durante a partida, mesmo assim trouxe o gringo e está tudo certo. O Deminauer, exatamente como a gente imaginou que seria. Um jogo disputado, de alto nível, com pontos espetaculares, com muita troca de bola, mas que lá no final, lá no limite, a consistência do Deminauer, e eu acho que até um pouquinho do preparo físico, aqueles três sets contra o Zverev fez um pouquinho de diferença, prejudicou um pouquinho o Paul, e o Deminauer saiu vencedor com a consistência um pouquinho maior no final da partida. E depois o Isner, tranquilamente sobre o Schwarzman. Tranquilamente sobre o Schwarzman. Me arrependi de não ter botado um pouquinho, uma stake inteira aí na vitória do Isner, mas como já temos ele para campeão no mercado de longo prazo, então fui pouco ganancioso, que é uma coisa boa, na verdade, de se fazer, mas acabou dando o green, coisa boa. Depois das meninas, também. Um tiro seco e certeiro na Martite, que ganhou da Samsonova, e ganhou em over 22 games, né? Não precisou do terceiro set, mas dois sets longos, pegamos aí, puxamos aí, quase duas unidades de lucro, com essa odd de 2,50 aqui, excelente. Vamos falar dos jogos de hoje, então? Jogos... Eu começo falando pela WTA, porque são menos jogos, são apenas dois jogos, então a gente rapidamente não tem muito o que inventar aqui, na minha opinião. O primeiro jogo é esse aí, Ralepe e Martite, né? E eu vou de novo na Martite. Eu acho que a Martite, eu venho falando dela diariamente, né? E ela tem o jogo para encarar a Ralepe. Tem o jogo para encarar a Ralepe. A Ralepe está muito forte, muito forte. Sexté tentou ontem, tentou, 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 mas a Ralepe, o break à frente, durante a metade do segundo set inteiro, mas a Ralepe... O que que eu acho, tá? E a linha aqui, ela está exatamente igual do jogo de ontem. 5,5 games, 1,14, 1,15 de ML, de vitória da Ralepe, e a linha de 19. Eu acho que ontem estava 18,5, se eu não me engano. O que que eu acho, tá? O que que a Martite pode fazer a mais que a Sirsteia? Bah, várias coisas, na minha opinião. E é exatamente o que ela, e ela, exatamente o que ela vem fazendo. Tô com a boca um pouco inchada, que eu acabei de chegar do dentista, mas tudo bem, se eu atrapalhar com a língua aqui, peço licença. Mas vamos lá. Ela tem mais recursos que a Sirsteia. A bola da Sirsteia, a bola da Ralepe, ela vem com um pouco de spin, né? Então ela vem pesada, mas pro fundo da quadra. Não é um golpe, pum, mas é uma bola bem colocada, meio ala nadal. Inclusive vou falar disso depois no jogo da ATP. A bola da Sirsteia é uma bola chapada o tempo todo. Então se tu não afundar essa bola muito, e mesmo que tu afunde, o cara que joga com spin, sempre vai se sentir confortável de pegar embaixo dela, e botá-la em jogo de novo. Qual é a diferença? A bola da Martite é muito parecida com a da Ralepe. É com o spin o tempo todo. Inclusive ela tem uma preparação de golpe um pouquinho diferente. Ela bota a raquete bem embaixo, ela arma bem antes da bola chegar, pega a raquete bem debaixo, né? E levanta a raquete e dá o spin dela, tá? Então, pra dar o efeito que a bola gira e faz a curva, quica e levanta bem alto, tá? Esse é um golpe com spin. Isso faz com que o jogo fique um jogo de troca de bola relativamente igual. Além disso, a Ralepe tem slice, a Ralepe tem velocidade, tem cobertura de quadra, joga muito na rede, inclusive é uma ótima duplista, e por isso que ela tem facilidade de concluir pontos na rede. Tem experiência, a Sirsteia também tinha, mas essa variação de jogo, de golpes, que ela tem disponível no arsenal dela, pra mim é a vantagem com relação ao jogo da Sirsteia. E é por isso que eu acredito que essa linha não tá justa. Essa linha, isso tenisticamente. Aí vem a confiança, vem o ritmo de jogo, vem toda a moral que a Martiz, que tem uma personalidade muito forte, traz pra dentro de uma quadra e faz muita diferença dentro de um jogo. Então eu acho que essa linha... Ah, a Martiz vai ganhar na Ralepe? Não sei. Acho que não ganha. Acho que não ganha. Até porque já passou pelo quadro e você tá cansado. Mas acho que essa linha deveria ser 13,5. Não é uma linha pra 5,5. É uma linha de games... É uma linha de games que deveria ser 20,5, não 19. O mercado tá tendo certeza aqui que vai ser um atropelo, mas vamos lá. Elas já se enfrentaram. Vamos analisar aqui. Elas já se enfrentaram. E não teve atropelo. Vamos abrir essa aqui ainda, para aí. E não teve atropelo. Vou botar na tela pra vocês aqui. Head to head, ó. O famoso head to head, com o front direto aqui, ó. Se enfrentaram. Enquadra dura três vezes. Uma lá em 2011. Pra tu ver como a Martiz já tá tempo aí, tá? Ganhou a Martiz, mas 2011, né? Vamos deixar pra lá. 2015. Tá meio longe ainda, mas deu Ralepe 2x0. E 2018 foi o mais recente. E a Ralepe ganhou 2x7x1. Em Indian Wells. Exatamente aí, Indian Wells. Que é uma conexão de quadradura lenta. Que é o que as duas meninas mais gostam. Gostam de jogo lento, essas duas. Gostam muito do Cybro. E, consequentemente, gostam de uma quadradura lenta como essa. Como é que foi esse jogo? Como é que foi esse jogo? Precificação, basicamente, a mesma. Né? E o jogo foi 6x4x7x6x3. O 5,5 cobriria aqui, ó. 2x3x5x1x6. Ficaria no limite. E o mercado, muitas vezes, faz isso, tá? Pega o último confronto e vai mesmo naquela linha quando as jogadoras não mudam muito. E eu meio que concordo com essa análise. Porque a gente tá pegando de um jogo que vai acontecer no mesmo lugar. Três anos atrás, mas é no mesmo lugar. Mesmo quadro, essas mesmas condições. E as jogadoras relativamente na mesma... Com o mesmo jogo. A Jalep não mudou o jogo dela, nem a Martiti de 2018 pra cá. 2018. Não mudou. Então o jogo é o mesmo. E o jogo foi 5. Agora, o que muda aí? E foi quartas de final também, vejam só. Aqui eu não consigo ver rapidamente o confronto. Mas, naquela época, Jalep, se eu não me engano, em 2018, era número 1 ou número 2 do mundo. Inclusive, cabeça de... Aqui, ó. Cabeça de chave número 1, ó. Então ela era número 1 do mundo. E mesmo assim, Jalep foi lá e 6.4, 7.6, 6.3. A Jalep não é número 1 do mundo, é 26. Mas é a Jalep. E é 26 por causa de ranking, congelado, pandemia, lesão e tal, babá, babá. E eu venho falando bem da Jalep. Só que eu... A última coisa que me fazia aqui é o seguinte. A Martiti já nos deu lucro suficiente pra eu não acreditar nela mais uma vez. Não vou na vitória dessa vez. Não vou. Mas, eu vou botar uma moeda no mais cinco... Eu vou espalhar três moedas. Uma no mais cinco e meio. Uma no over... 19.5. Tá? Ou seja, com 20 games, 6.4, 6.4. Já bateu. E eu vou colocar uma outra moeda. No handicap de setes da Martiti. Que é a Martiti pra ganhar um sete a 2,73. 2,73. Eu tava olhando o vídeo de ontem e vocês não enxergam. Ah, estão enxergando sim. 2,73. Tá? Então, três moedas. Eu vou quebrar uma moeda e meia. Vou botar meia moeda no handicap de games. Meia moeda no over. E meia moeda no handicap de setes da Martiti. É assim que eu vou pra esse jogo aqui. O primeiro... As primeiras quartas... A primeira quartas de final da WTA India. O segundo jogo é um pouquinho... Assim... É... Iga e Kiss, né? Aqui um jogo... A Iga vem... Vem batendo... Ah, perdeu o sete da Kerber de novo ontem. Perdeu o sete na rodada anterior contra... Não me lembro quem, né? E ela vem vindo. Mas, como eu falei no vídeo de ontem, E repito o discurso hoje... Tá difícil ir contra a Iga, né? Tá difícil ir contra a Iga. Né? Então, assim... Ah! Contra a Thalson. Perdeu o sete da Thalson, depois atropelou. Perdeu o sete da Kerber, depois não atropelou. Ganhou no limite. A Kerber foi no limite, né? Mais experiente. Diferente da Thalson, né? Que quando começou a tomar a pancada da Iga, Meio que... Menina. A Kerber não. Tá acostumada. O jogo dela. Ganhou, ganhou. Mas aquela odd de cinco não existia. Né? Não fui. Não fiz aposta. Até meio que me arrependo. Deveria ter confiado um pouquinho mais na Kerber. Mas eu já tinha a minha moeda na odd de 71 Para a Kerber ser campeã. E esse era o jogo-chave. Tá bom. Tá bom. Segue o jogo. Tá? Bom, hoje é aqui. É outro jogo. É outro jogo. E... Tá difícil ir contra a Iga. Tá difícil ir contra a Iga. Mas eu não sei se esse não é um jogo mais perigoso Do que o mercado tá entendendo. O mercado tá colocando uma odd de 1,30 Pra uma odd de 13,79 da Keyes. Um handicap de 4,5. E um over games de 20. E uma linha de games de 20. Eu acho que tá um pouquinho exagerado. Talvez não a vitória. Talvez não a vitória. Mas o handicap de games, especialmente essa linha de over... Pô, será que a Iga... O que que... A Iga vai chegar e meter 6,4, 6,2 na Keyes? Na Keyes? Que assim como a Kerber é experiente. Não é campeã de Grand Slam, mas já fez final. Tá jogando nos Estados Unidos. Adora jogar em quadra americana. Tem golpe, tem força, tem experiência. Tá com confiança. Já tem 3 derrotas. 3 vitórias seguidas. Começou o ano muito bem. Não é mais aquilo de 2020 e 2021 que parecia uma mangolona. Será, cara? Será? Vou mostrar um outro negócio pra vocês. De quem que a Iga perdeu em 2022? Começou 2022 aqui. Contra a Badosa. Não, contra a Savilha. Ah, a Gloriosa Savilha, hein? Que nos deu muito dinheiro essa semana. Depois ela ganha de Fernandes, a Zarenka e vai perder da Barty. Na final de Adelaide. Tudo certo. Depois ela. Mas olha aqui. Zarenka, Fernandes e Savilho. Preste atenção no estilo das jogadoras. Depois ela vai jogar contra a Darty no Australian Open. Peterson, Kazakshina, Sirstei e Kanep. Aqui, Kanep é a primeira jogadora que tem um estilo de jogo parecido com a Keyes. Pancadaria. Perdeu um set. E sofreu pra ganhar esse jogo, hein? Sofreu pra ganhar esse jogo aqui. Se eu não me engano, a Kanep... Eu acho que a Kanep chegou a quase sacar pro... Não, ela sacou pro segundo set, se eu não me engano. Não. Não, não chegou a ter break à frente. Mas foi difícil esse jogo. No terceiro set... É. A Kanep cansou, né? Mas foi... Olha aqui. Foi ganhar no 6-3 lá no final. Tomou o break na hora de fechar. Então assim. Primeiro, tá? Depois, ela vem e joga com... Perde da Collins. Que é um jogo parecido... Com aquela Collins espetacular do Australian Open, né? Que é um jogo parecido com o da Keyes. Bola pesada. Só que é do lado do backhand. A Keyes é do lado do forehand. Mas... Aí ela vem e ganha da Kazakhtina. Daí de quem que ela perde em Dubai? Os Tapenko. Bola pesada também. Depois ela vem e ganha da Golubic. Ganha da Kazakhtina. Ganha da Sabalenka. Ok. Bola pesada. Ganhou. Ganha da Sakari. Ganha da Kontaveite. Bola pesada. Ganhou uma pra mim. Kalinina. Talson. Bola pesada. Perdeu 7. Kerber. Não é o tiro. Então vejam que... Das meninas que a gente se compara o jogo com a Keyes... Ela perdeu 13 e ganhou uma. Ganhou duas. Perdeu duas. Ganhou duas. E as duas que ganhou, perdeu no mínimo um 7. Não tem por que eu não achar que a Keyes vem aqui e não ganha um 7 da IGA. Ou não cubra o 20 games aqui. Eu até aceito o 4,5 não. Porque a Keyes pode ter um 7 horroroso. Porque como joga muito no limite, pode ter um 7 no momento da partida que ela... O radar dela simplesmente saia de giro e ela apague. E aí a gente perca um handicap num 6-1, por exemplo, no meio do jogo. Vá pra 3,7 mas a gente perde o 6-1. Agora o over games pra mim aqui é muito seguro. Então eu vou de over 20,5. Vou fazer só uma aposta. Over 20,5 games em IGA, Sviatec e Madison Keys. Acho muito difícil a IGA atropelar a Keyes dessa maneira em 2-7, 6-4, 6-4, por exemplo. Acho muito difícil. Tá? Então eu vou nesse 20,5 aqui. Fechou? É isso de WTA. Vamos falar agora um pouquinho de ATP. Tem jogo pra caramba também, mas vamos lá. A gente começa... Não, tem jogo pra caramba, não também como a WTA, mas eu vou... Vamos lá. Começa com Berettini e Kekmanovic. E eu queria mostrar um negócio pra vocês aqui. Tá aqui, ó. Kekmanovic com Berettini. Tá? O Berettini, que fez um Australian Open muito bom, que depois teve uma lesão, veio pro Rio meio que capenga, perdeu o Palcaraz, depois chegou em Indian Wells aí, eu acho. Depois disso foi isso, eu acho que ele fez. Eu não abri aqui, peraí. Deixa eu abrir de novo. Agora, o Kekmanovic também está numa temporada muito boa. Ele vai pra Acapulco e perde o Acapulco. Ele sai do Rio, vai machucado, né? Ele sai machucado aqui, ó. Ele não saiu machucado, mas ele vinha meio com lesão. No Australian Open, se eu não me engano, era mais ou menos isso. Da coxa, né? Depois ele veio pro Rio, meia boca contra o Monteiro, perdeu o Alcaraz, ele foi pra Acapulco, machucado contra o Paul. Aí ele vem, ele joga uma partida contra o Huni, que eu já comentei ontem. E ontem o Harris, ontem o Harris, se não fosse a pipoca que o Harris é, sacou em 5-2 pro segundo set, o Berettini tinha tido que ir pra terceiro set de novo. De novo. Tá? E o Kekmanovic? Grande partida contra o Chile? Ah, sofreu um pouquinho contra o Brody, mais do que deveria, mas ok. Grande partida contra o Chile? Grande partida contra o Kekmanovic? Deixa eu botar só a quadradura aqui, pra não atrapalhar muito a análise aqui, que a gente tem que... Olha aqui. Esse ano ele perdeu pra Karaksev, e perdeu pra Monfils no Australian Open, naquela semana também que o Monfils estava espetacular, e que ganhou ontem do Medvedev, anteontem do Medvedev, então tá tudo certo. Depois ele ganha de Zanzu, ganha do Chilich, ganha do Brody, ganha do Sonego, ganha do Paul, ganha do Caruso, também não é, né? E ganha do Travalho. Caruso e Travalho é deixar pra lá. Mas olha aqui, Paul, Sonego, Chilich e Van de Santel. São boas vitórias, contra todos os estilos de jogo. Mas contra o estilo do Berettini, é o Chilich. É um pouquinho do Monfils, talvez. Sonego, de muito menor qualidade. Mas o que que me chama a atenção? O que eu queria mostrar pra vocês, uma análise um pouquinho mais detalhada, pra vocês enxergarem o negócio aqui. Eu vou botar isso aqui na tela pra vocês aqui, Viu, ó. Vou botar o tênis abstract na tela aqui. Acho que é aqui a tela cheia aqui, ó. Vamos ver se eu consigo botar pra vocês aqui, ó. Aqui. Pronto. Tô aqui eu, aqui no cantinho, aqui não tem o fundinho de quadra bonitinho que a gente fez, mas aqui vai dar... Olha aqui. Do lado eu tenho Myomir Kekmanovic. Isso aqui é o tênis abstract, a bíblia do tênis gratuita. E do outro lado, o Matheu Berettini. O que que eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. O que que eu botei? Só 2022, tá? Só 2022, Superfície, quadra dura, sete vitórias, duas derrotas, como a gente acabou de ver. Mas o que que eu queria mostrar pra vocês? Aqui do lado a gente tem aqui, ó. Essa coluna aqui, ó. Percentual de colocação de primeiro saque em quadra. E do lado a gente tem o percentual de pontos ganhos em primeiro saque. Olha ali, ó. First serve points won. Pontos vencidos com o primeiro saque. E aqui é pontos in. Isso aqui é um in, ó. First in. Ou seja, pontos... Primeiros saques dentro de quatro. Tá? Desse lado a mesma coisa. Berettini, oito vitórias, quatro derrotas. 22, né? Superfície dura. E aqui também eu vou botar na mesma coluna que é quem me chamou a atenção. Vejam aqui. O que que é o Berettini? É saque, né? Berettini é saque. Vejam os números dele. Vejam os números dele no Australian Open, que é essa sequência aqui, ó. Que é quando ele foi perder pro Monfis. Que foi perder pro Nadal. Na semifinal. Australia Open, que ele jogou muito. Olha o número de percentual de primeiro saque dele. 60, 70, 70, 77, 60. Vejam aqui, ó. 77, 70, 70. Pontos que ele ganha? 73, 78, 78, 87, 73, 73. Olha o que ele tá fazendo em Indian Wells. 63, 64, 66. 71, 77. Abaixo do que ele fazia no Australian Open. Contra o Rune, até um pouquinho melhor. E ontem contra o Harris, ele realmente fez ponto atrás. Mas o Harris não devolve nada de saque. É óbvio que ele vai fazer toda essa quantidade, porque o Harris é um péssimo devolvedor. O que que o Manovic, é outra história, meu amigo. O que que o Manovic vai fazer com ele, o que o Monfis tentou fazer. Foi 5, 7. O que o Bussa tentou fazer. 7, 5, 7, 6, 6, 4. O que o Alcaraz, de alguma maneira, faz. 5, 7, né? Kuzov não. Nakashima nem tanto. Eu acho que esse jogo é muito perigoso. E olha os números do Kekmanovic. 78, 71, 81. Ele tá muito melhor do que no começo da temporada, que não foi ruim, ó. 7, 1, 7, 6, 7, 2. Ele tem 1, 6, 5 contra o Monfis. Perdeu o jogo. Vejam como os números falam. Ele vem fazendo 71 e ganha. 76 e ganha. 72 e ganha. Ele tem um jogo de 65% de colocação de primeiro saque em quadra. E o que acontece? Aliás, de 56 e faz só 65, o que ele acontece? Perde o jogo. Então, os números dizem o que foi o jogo. Então, essas três vitórias em Indian Wells, ele colocou 61, 65 e 59, que é mais ou menos a média que ele coloca. Só que ele vem ganhando muitos pontos atrás do saque dele. 81, 71 e 78. É muito mais do que ele ganha normalmente. Então, ele vem sacando muito bem. e não à toa foi quebrado muito poucas vezes durante Indian Wells. Muito poucas vezes em Indian Wells. Tá? Então, isso é a minha justificativa pra eu... Vamos ver se a Pinnacle volta aqui pra tela. Já que eu já tirei o tênis abstract. Cadê a Pinnacle? Pinnacle. Esse é o meu... Minha justificativa pra eu ir a favor do Kekmanovic aqui. Mais três games e vou botar uma moeda 3,09. Não acho que o jogo de fundo de quadra, que o jogo de devolução, que o saque que eu acabei de falar do Kekmanovic, que tá equiparado em termos de eficiência com o do Berettini nessa semana, justifiquem uma odd de 3,09 pra ele ganhar. E um handicap de 3. Então, eu vou no handicap e vou... O over também deve bater, tá? Mas eu realmente tô com bastante confiança no Kekmanovic hoje aqui. Tá? Então, nós vamos dividir uma moeda em cada um aqui. Beleza? Próximo jogo, senão o jogo também o vídeo vai ficar gigante. Vamos lá. Próximo jogo. Fritz e Deminauer. Aqui é simples, reto e direto. Eu não vou fazer nenhuma aposta. A odd do Fritz tá caindo, hein, velho? E eu não concordo. Mais um pouquinho eu vou entrar no Deminauer. E a explicação é o que a gente viu ontem. Do lado do Deminauer, com o Paul, que a gente já comentou o jogo, e o... o tanto que o Fritz sofreu contra o Munar. O tanto que o Fritz sofreu contra o Munar. Que não era pra sofrer. Mas também palmas pro Munar, que de fato tá evoluindo. Aliás, o que eu ia comentar no começo do vídeo, que eu falei que eu queria comentar agora, me chamou a atenção como o Munar tá jogando parecido com o Nadal, velho. Spin... Não é um balão horroroso, mas é uma bola alta com o Spin lá no fundo da quadra que incomodou o Fritz. Deu o Fritz, mas foi no tie-break do terceiro set. Hoje, o jogo também é de troca de bola, mas é uma troca de bola bem diferente. É uma troca de bola onde o Deminauer joga chapado, joga flat, joga reto também, e contra-ataca muito mais que o Munar. A consistência do Munar é pegar a bola e levar pro outro lado. De qualquer jeito. Joga a bola que tu consegue, joga pro outro lado. O Deminauer é consistente contra-atacando e atacando na primeira oportunidade que ele tem, como eu comentei no vídeo de ontem. Então, eu não concordo com o favoritismo do Fritz, que está cada vez maior aqui no mercado. Essa odd começou a 1,91, já foi a 1,80 e agora já está a 1,76. Olha, se a odd do Deminauer bater a 2,20 e poucos, eu vou entrar no Deminauer. Nesse momento, eu não vou fazer aposta em uma. O head-to-head é muito parelho, não tem vantagem nem nada. Então, o Fritz vem do... Os dois vêm de duas batalhas, mas o Deminauer com o 7 a menos. O Fritz vai precisar de físico de novo para ganhar do Deminauer. E por mais que eu tenha minhas moedas no Fritz para campeão do quarto e para campeão do torneio, eu provavelmente vou fazer alguma proteção. Eu preciso ainda fazer conta e ver o que eu posso gastar. Tá? Até porque a odd do Deminauer está cada vez melhor. Então, está ficando cada vez mais tranquilo de se fazer algum tipo de proteção nas minhas apostas de longo prazo. Tem mais um jogo ainda de quartas de final. Então, não dá para gastar muito senão eu mato muito o lucro. Mas eu vou estudar e vou mandar no grupo para vocês. Tá? Mas, acho que é um jogo bem difícil e não acho que o Fritz deveria ser favorito. Eu concordei com a linha de abertura. 1,90 e poucos para cada um. Qualquer um que ficar favorito aqui para mim está errado. Nadal e Opelka. Eu não vou fazer nenhuma aposta. Por bem que está difícil contra o Nadal, mas aqui também tinha uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, cara. Tinha uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que é a seguinte. E é rápido, eu prometo. Depois eu não enrolo muito mais vocês. Tá? É isso aqui, quer ver? O negócio aqui, peraí. O que vocês estão vendo? Ah, estão vendo. Não, é aqui. Tela cheia aqui. Tela cheia para vocês aqui. Quer ver? Vamos de novo com o tênis abstrato. Vamos de novo com o tênis abstrato. Rafael Nadal. Vou até aumentar aqui. Rafael Nadal. Isso aqui é Rafael Nadal e o filtro está pronto. Carreira, superfície dura, como durante o tempo que ele foi top 10, ou seja, sempre quando ele jogou como top 10 de ranking, versus ranking top 100 contra jogadores super altos, contra, aí eu botei até países aqui, porque ele nunca jogou contra Opelka. Mas eu botei Croácia, África do Sul e Estados Unidos. Que são os jogadores, quem são? Marin Tillich, John Wisner, Kevin Anderson, vocês estão vendo aqui, Kevin Anderson, Ivo Karlovich. Que são os grandes sacadores históricos da ATP, da época do Nadal. E olha o retrospecto do querido. 19 vitórias e 3 derrotas. Então, ao contrário do que a gente falou do Schwarzman ontem, que é um jogador de troca de bola, de fundo de quadra, de consistência, de devolução, o retrospecto do Schwarzman contra o Wisner, contra jogadores desse tipo, não era bom. Então, nós somos no Wisner, ainda mais com aquela odd. E hoje, a gente está vendo que o retrospecto, claro que é Rafa Nadal e Schwarzman, é óbvio, mas mesmo assim, é um matchup, é um encontro de estilos muito particular. então a gente precisa fazer esse tipo de análise aqui. E aqui eu estou vendo claramente que o Nadal não sofre contra esses caras. O Opelka pode vir e ganhar? Pode. O Opelka nunca jogou com o Nadal. Como que vai ser isso para o Opelka? Como que o saque do Opelka vai entrar no Nadal? Será que o Nadal vai conseguir? Agora, isso eu não sei, porque nunca se enfrentaram. Eu sei isso aqui que eu estou vendo. Eu sei isso aqui que eu estou vendo. muito difícil ir contra o Nadal. Realmente, muito difícil ir contra o Nadal. Então eu não vou. Mas eu queria mostrar aqui como mais uma forma de conteúdo, como eu falei lá no começo do vídeo, que esses vídeos sempre eu tento passar conteúdo para vocês, é uma maneira de a gente analisar confronto entre estilos muito diferentes entre eles. Ok? Bora. O que mais que a gente tem aqui? Então eu não vou fazer nada, não vou fazer nada, no jogo do Nadal contra o Opelka. Ok? Isner e Kyrgios, difícil. Difícil. Nunca se enfrentaram, o Siner é outro tipo de jogador, não é aquela Maria Mole que é o rude, o Siner ganhou do bons e vomitando em quadra. Mas o Kyrgios é um jogador de tênis absurdo. Qual é o problema do Kyrgios? É a cabeça dele, né? Então, até chego a gostar um pouquinho da odd do Siner. Mas não muito. Porque se o Kyrgios estiver a fim de jogo mesmo, é isso aí. É meio a meio. Então eu não vejo muito valor aqui. Pra mim, só tem valor se alguém tiver a certeza que o Kyrgios vai entrar pra patifar. Como eu acho que ninguém tem essa certeza, nem ele sabe o que ele vai fazer na quadra. Ele pode entrar querendo ganhar e daqui a pouco ele patifa o jogo. Então é difícil. Numa odd assim, contra um cara que é competente, ah, mas tu fez a aposta contra o Rude. Tá, mas o Rude eu conheço. O Rude eu conheço. O Rude não tem jogo pra ganhar do Kyrgios. O Siner tem jogo pra ganhar do Kyrgios, mesmo o Kyrgios jogando sério. É diferente. Se o Kyrgios entrar brincando, o Siner ganha fácil. Se o Kyrgios entrar sério, o Siner também pode ganhar. E as chances são mais ou menos essas na minha opinião. Meio a meio. Então eu tô fora desse jogo. Pre-life. Isner e Dimitrov. Tô fora também. Porque estou confiando muito no Isner e porque o Dimitrov tem retrospecto. Não vou fazer a mesma coisa aqui pra não tomar tempo, mas dá pra fazer a mesma análise e o retrospecto, até o head to head entre eles, né? Dá pra analisar. Vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai no outro. Também concordo que é um jogo meio a meio. O mercado até indo um pouquinho pro lado do Isner. provavelmente impressionado com o que ele apresentou ontem contra o Juárez. Lembrando, John Isner, semifinalista em Indian Wells e finalista em Indian Wells já também numa outra edição quando perdeu pro maestro Roger Federer. Então, olho nele. E eu tô muito de olho. Afinal de contas, também tem as minhas moedinhas. Aliás, as únicas vivas. Na WTA perde tudo. Na ATP ainda temos Fritz, temos Opelka, temos Nori e temos John Isner. Vamos ver se alguma coisa dá certo. Rublev e Urkaks. cara, aqui sim, tá velho? Pô, não tem por que o Urkaks pagar 2,74. Não tem por que pagar 2,74. Me desculpa, mas não tem por que ele pagar 2,74. Olha aqui. Deixa eu tirar essas outras aqui. Três confrontos. Um no Saibro. Vou desconsiderar então. Vitória do Urkaks, mas vou desconsiderar. Quadrasto de Saibro, fora da jogada. Miami, ano passado, Urkaks 2x0. Aliás, na semana que o Urkaks foi campeão, né? O que é Miami? É uma quadradura mais lenta que em John Wells. Mais lenta que em John Wells. Dubai, esse ano, quadra muito rápida. Deu o Rublev, 2,7x1. Então, alguém me explica o porquê que o mercado simplesmente acha que hoje o Rublev tem 70% de chance de ganhar essa partida. 70 não, 60 e poucos, né? É, quase 70. Por quê? Por quê? Vamos até ver aqui pra eu não falar o número errado, né? Nem a calculadora aqui. Sobre 1, 51, 66. Por quê que o mercado acha que ele tem 66% de chance de vitória contra um cara que ele já perdeu duas vezes, nas condições aí que mais se assemelham a essa quadra ele perdeu de 2,7x0 e a que ele ganhou foi em 2,7x1 e numa condição super rápida. Porque o mercado acha que quanto mais lento melhor pro Urkaks, não concordo. eu não concordo. Então eu vou com uma moeda na vitória do Urkaks e vou com uma moeda bem grande num over 22,5 porque eu também não vejo esse jogo aqui acabando rápido. Tá? Então aqui duas entradas 22,5 games e vitória do Urkaks. Monfils e Alcaraz tô fora mas é um grande teste pro Alcaraz e pro Monfils também que não é novo não é teste mas legal ver como ele vai reagir depois daquela tremenda vitória contra Medvedev. E o Alcaraz como que vai reagir contra um dos caras mais protagonistas da ATP e um dos caras mais talentosos dentro de uma quadra de tênis que a gente já viu. Não tem títulos muito expressivos muito em função da personalidade dele que ele todo mundo conhece desenvolveu durante a carreira dele. Mas desde que ele se casou com a Svitolina ele melhorou muito e manteve muito a consistência dele e acho que a vitória contra o Medvedev mostra que mais uma vez ele tá sim focado em conseguir alguma coisa grande antes que fique tarde demais pra ele. Então acho que é um jogo muito interessante e não vou muito forte aqui não iria muito tranquilo aqui e cravaria a vitória do Alcaraz não muito pelo contrário. Nori e Brooksby olha cara eu não sou muito fã do Nori eu acho o joguinho do Nori bem meia boca eu acho o joguinho do Nori bem meia boca muita trocaçãozinha por que que ele ganhou do Basila? Porque o Basila começa a errar por que que ele ganhou daquele né? Então assim acho muito meia boquinha o joguinho do Nori mas muito meia boca mesmo mas o cara ganha né velho só perdeu do Nadal em 2022 perdeu do Aliasimi que é um jogo relativamente parecido com o Brooksby e no Australian Open é e depois porque perdeu de todo mundo no começo aí depois que ele conseguiu uma vitória contra o Humbera aí ele engrenou ele voltou a ser o Nori do final da temporada mas olha pra quem que ele perde na ATP Cup aliás olha pra quem que ele perde Korda Fritz Aliasimi Izverev Istroff todos lembram de alguma maneira o Brooksby muito saque muita força nos golpes golpes dos dois lados forehand e backhand não tem só uma fugida por um golpe só assim eu venho meio que duvidando do Brooksby cada vez menos cara ele acabou de não tomar conhecimento do Tsitsipas depois de tomar 6-1 no primeiro set ele ia meter um pneu no Tsitsipas que tem muito mais golpe muito mais recurso que o Nori qual vai ser o desafio do Brooksby um pouco do desafio que o Tsitsipas ofereceu a ele erra pouco porque se tu errar muito eu vou ganhar de ti fácil 6-1 no primeiro set o Brooksby entendeu parou de errar e quem começou a errar foi o Tsitsipas o Nori vai ser isso porque o Nori não tem golpe de ataque o Nori vai ficar trocando bola se o Brooksby entrar se der conta que só ele não errar entre aspas só não errar pra ele ganhar a partida eu acho que vai Brooksby eu acho que vai Brooksby e eu provavelmente vou deixar essa aqui aquela aposta clássica do final do dia assim como ontem não sei se alguns pegaram o Dimitrov o Rurkakis que eu até postei no canal até acabei fazendo aquela do Rurkakis teve o Dimitrov teve depois com o Dremetov que acabou o Drusova que eu não fiz nada e acabou dando com o Dremetov num jogaço de tênis e teve o Tiafou que só resolveu jogar quando eu fui contra ele no Gakajima voltou a ser um paspalhão ontem o Rublev passou por cima talvez 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 a vitória do Rublev tão boa contra o Tiafou ontem seja mais uma explicação ou a explicação pro preço do Rublev hoje mas pra mim é muito pouco tá espero que vocês estejam vendo isso aqui tá então acho que lá no final do dia dependendo como se desenrolar eu vou colocar uma moedinha no Brooks mas vamos ver como o dia vai fechou é isso de tênis por hoje mais uma vez um grande vídeo fechamos aí 37 minutos de vídeo espetacular muito conteúdo se você veio até o final do vídeo show de bola porque certamente você não veio aqui só atrás de palpite eu fico muito feliz porque pra isso que eu sento na cadeira e gravo 40 minutos de vídeo não é pra dar bilhete pronto é pra tentar passar um pouco do conhecimento um pouco da minha experiência e ajudar cada um de vocês a evoluir e a caminhar com as suas próprias pernas como muitos de vocês que me acompanham há bastante tempo já fazem e isso me enche de orgulho fechou um grande dia pra vocês que tenhamos um dia maravilhoso de novo se for gabarito espetacular é difícil é tendência de dia ruim cada vez mais forte quanto mais a gente ganha mais a gente acerta mais perto a gente fica do dia ruim e da pancadaria estejam prontos pra isso nós não vamos ficar acertando tudo pro resto da vida nego não é assim que funciona então quanto é bom acertar a gente quer errar não mas probabilisticamente estatisticamente quanto mais sequência de vitórias mais perto a gente está da derrota então calma eu só espero que as derrotas não venham a galope todas no mesmo dia é só isso mas se nós sair ileso hoje um pouquinho pra trás um pouquinho pra frente já estou super contente porque realmente estamos aí numa fase muito boa um grande abraço Kipe Green Música